vamos ter que trocar as cadeiras quem está ali atrás, por favor, sentem-se na frente por favor, esvaziem as cadeiras de trás por favor, venham para frente levantem-se e sentem-se na frente onde tem assentos vazios e se possível, não nos cantos, mas no meio porque na nossa igreja é difícil entrar nas cadeiras então, passar pelas fileiras das cadeiras então, por favor, sentem-se no meio, pelo meio primeiro desculpem-me vamos ler a Bíblia Lucas, capítulo 18 Lucas, capítulo 18 a partir do versículo 9 Lucas, capítulo 18 eu vou ler propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros dois homens subiram ao templo com o propósito de orar um fariseu e o outro publicano um fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros nem ainda como este publicano jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho o publicano, estando em pé, longe, não usava nem ainda levantar os olhos ao céu mas batia no peito, dizendo ó Deus, se propício a mim, pecador digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não àquele porque todo o que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado nós lemos até aqui nós tendo vida espiritual nessa terra um dia a gente vai ter que partir dessa terra e vai ter que ir para diante de Deus quando a gente fica diante de Deus o que é mais importante será que eu realmente vou poder ficar diante de Deus eu eu vi muita imagem de muitas pessoas antes de partirem a sua última imagem antes de partirem dessa terra receberam o perdão dos pecados as pessoas que estão em meio à felicidade a morte para elas é uma glória com certeza tem muitos pais que deixam pequenos filhos e tem fardo disso mas mais do que isso se se não tiver certeza que vai poder ir para o céu então nesse momento o poder a a preocupação o coração fica no meio da preocupação e do medo e quando a gente for para diante de Deus com que coração com que forma a gente vai poder ir para diante de Deus então muitas pessoas embora frequentem a igreja elas pensam sozinhas elas se preocupam elas sofrem isso é uma realidade mas a bíblia uma coisa que ela fala exatamente no começo quando eu li a bíblia pela primeira vez eu não entendi mas pouco a pouco descobrindo o coração de Deus a bíblia a vida espiritual ela é muito fácil e interessante mas as pessoas não conseguem ter vida espiritual não tem vida espiritual e ficam paradas naquela posição de que não tem vida espiritual então quem é que está parada nessa posição de não ter vida espiritual ah eu não tenho fé ah não tenho vida espiritual ah então eu tenho que tentar ter uma boa vida espiritual ah eu tenho que acreditar esforçadamente eu tenho que ser fiel eu tenho que servir a Deus então com esse coração as pessoas decidem o seu coração diante de Deus e se esforçam muitas vezes para fazer bem então por alguns dias parece que a vida espiritual está dando certo parece que está tendo uma boa vida espiritual está percebendo bem mas depois de um pouco tempo começa a voltar como era antes e depois volta a ser como era antes ah eu me esforcei aquela vez mas por que está acontecendo isso então surge esse tipo de coração ah eu não tenho fé ah essa vez foi porque eu não me esforcei muito aí depois que passam-se alguns anos ah eu cometi muito pecado eu vivi de uma forma é muito má então é por isso que Deus não está me deixando não está me abençoando então com toda sua força novamente começa mas aí depois de um tempo parece que está indo bem aí novamente depois volta a ser como estava antes então experimentando isso uma duas três vezes ah eu tento mas não consigo naquele momento ah eu tento mas não consigo eu já tentei então conforme a cobiça da carne eu porque eu me jogo para o pecado as pessoas que vêm para a igreja e tem vida espiritual quem é que quer ter uma vida espiritual ruim todo mundo quer fazer bem eu vou para a igreja mas então por isso eu quero me tornar pastor eu quero escutar que eu tenha uma boa vida espiritual eu quero também ofertar bastante então fica surgindo continuamente esse tipo de coração mas tentando uma duas três vezes e quando não consegue ah eu já tentei de tudo já que não dá certo a palavra já não é mais seu conceito mas aí começa a procurar criar uma nova vida espiritual que combina com si mesmo ah eu estou indo eu não tenho vida espiritual boa eu não tenho fé mais é só eu ofertar um pouquinho então eu estou tendo vida espiritual eu vou para o culto no domingo então porque ela vai começando a acoplar vida espiritual no seu conceito então dentro do seu conceito se tiver bom começa a ter a vida espiritual para o resto da vida dessa forma por isso frequentando a igreja vive igual vive no mundo bebe com os amigos fuma e vive combinando com as pessoas do mundo mesmo vivendo esse tipo de vida tem pessoa que não sente nada tinha que sentir ah não posso fazer isso mas como ela tenta e não consegue aí começa a ter uma vida espiritual só na teoria uma vida espiritual que combina com o seu próprio conceito porque começa a ter esse tipo de vida espiritual quando os outros veem é triste mas ela não sente nada para ter uma boa vida espiritual a bíblia ela fala um monte de palavra essa palavra que nós lemos hoje ele confiou que ele era justo aqui está escrito propôs também essa parábola alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros as pessoas que confiavam em si mesmo e se consideravam justos e desprezavam os outros então conforme a carne deseja eu fluo se eu quero assistir tv eu assisto se eu quero beber eu bebo as pessoas que vivem sem pensar são arrastadas mas quem mas quem tem o coração decidido não mas eu não vou beber não eu não vou fumar eu tenho que viver de uma forma correta então vivendo pelo seu conceito bom quando ela se vê ela se acha justa e boa então as vezes vem essas pessoas na nossa igreja então vendo as outras pessoas da nossa igreja fumando bebendo caindo na carne essa pessoa é muito má ele é da igreja mas eu não sou assim eu parei de beber eu parei de fumar se eu acredito em jesus eu tenho que parar isso então tendo esse tipo de conceito eu acabo julgando os outros eu tenho uma boa vida espiritual eu começo a pensar assim então vendo na igreja vindo no culto de domingo se no culto de domingo não tem nada de especial escuta a pregação do pastor oxo parque escutando a pregação do pastor parque hoje a pregação vai ser assim então as pessoas que sabem bem elas sabem mais ou menos o que vai sair porque a bíblia é assim né mas ah eu escuto a pregação do pastor parque eu entendo bem se eu começar a ter essa fé se eu tiver esse coração mesmo que eu não queira enxergar se eu vejo uma pessoa que não tem fé eu acabo desprezando mesmo não querendo fazer isso ah ele ele não é cristão eu pelo menos não cochilei eu não sou perfeito mas se a gente é irmão dessa igreja tem que ser assim como essa pessoa pode se considerar cristão então começa a surgir o coração de julgar o outro não falar assim na cara ah ele é assim assim assado mas dentro do coração parece que você é bom que tem uma boa vida espiritual as vezes você acaba sentindo isso mas sabe que é importante então dessa forma eu vivendo de uma forma correta sendo reconhecido na igreja mas não é que Deus reconhece isso a gente tem que seguir a bíblia e tem que fazer como a bíblia fala então dentro dessa palavra que nós lemos hoje o propôs também essa parábola alguns que confiavam em si mesmo por se consideraram justos e desprezavam um ao outro dois homens subiram ao templo com propósito de orar um fariseu e outro publicano o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo dessa forma ó Deus graças te dou porque não sou como os homens roubadores justos e adúlteras nem ainda como este publicano então escute bem a oração do fariseu ó Deus graças de dor porque não sou como os demais homens roubadores injustos e adúlteros eu não sou roubador eu não sou injusto eu não adulterei por que que ele não fala também que não mentiu porque ele mentiu uma vez entendeu eu nunca ele não falou que não teve raiva de ninguém porque ele teve um momento que ele teve raiva de alguém então eu não roubei eu não fui injusto e não adulterei pessoal tem dúvida espiritual da mesma forma sabe que é interessante antigamente quando eu estava no culto de criança no interior tinha um professor de criança ele falava assim um dia ele comprou um bom casaco de inverno novo e tinha um mendigo que estava debaixo da ponte tremendo de frio e ele ficou com pena dele aí ele tirou esse casaco novo e ele tirou e saiu colocou esse casaco no mendigo e saiu correndo quando eu escutei isso nossa era tão bonita essa história eu 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 comprar um casaco novo e dar para um mendigo e sair correndo quando eu escutei essa história nosso professor é tão ele é tão respeitoso mas eu não tinha nem casaco para mim como é que eu ia ter dinheiro para comprar um casaco para o outro mas um dia eu não tinha dinheiro na minha carteira mas eu tinha um um dinheiro novinho que era minha emergência eu acho que hoje em dia seria tipo uns uns dois reais e eu tinha esse dinheiro e eu com o coração decidido eu peguei esse dinheiro e fui para o mendigo era só jogar para o mendigo mas eu joguei e saí correndo aquele professor eu não tenho um casaco mas eu tenho esse dinheiro novo eu corri tanto e eu fiquei tão feliz eu também fiz uma boa obra eu também fiz uma bondade e por muito tempo eu acho que faz pelo menos uns 60 anos que já se passaram e está bem vívida essa palavra dentro de mim então vivendo nesse mundo um dia quando deus viu não está escrito na bíblia tá falou que foi uma mulher para o inferno e ela estava tão injustiçada e ela pensou numa abóbora que ela fez aí ela falou ela pensou pensou e lembrou que ela tinha dado um grão de arroz para um mendigo e ela chamou deus deus aí deus olhou eu também fiz uma bondade o que aí eu dei um grão de arroz aí o anjo falou você segura esse grão de arroz que o anjo vai levar e vem para o céu com isso daí o anjo começou a subir para o céu e todas as pessoas que estavam no inferno seguraram a perna da mulher seguram o braço da mulher então ela estava com medo desse grão de arroz quebrar e ela começou a chutar todo mundo para baixo ela chutou ali chutou aqui e aí o mendigo deixou ela largou o grão de arroz e falou que ela está lá no inferno uma bondade que a gente fez essa bondade que você fez sem querer você não esquece a sua vida inteira mas a sua má obra as pessoas acabam tendo coração que fizeram uma boa obra então quando eu faço alguma coisa que parece bom eu guardo e o que eu faço de mal eu esqueço então quando eu me vejo como uma pessoa boa quando eu vejo com óculos azul tudo parece azul quando eu coloco um óculos vermelho tudo fica vermelho então dessa mesma forma esse fariseu ele fez essa boa obra ele não roubou não foi injusto não foi adúltero e depois o que que ele falou eu oferto eu jejudo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho ele tá se reconhecendo como uma pessoa que tem uma boa vida espiritual mas uma coisa que vocês tem que saber exatamente nessa manhã com certeza vocês tem que saber quando a gente vai para diante de Deus parece que é uma boa obra mas quando a gente vai para diante de Deus é completamente diferente do jeito que ele vê em Gênesis capítulo 6 versículo 5 está escrito e viu o senhor que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem então vocês tem vezes que vocês acham que tem bondade que tem maldade que erram ou que fazem bem mas porque nós somos ser humano é a semente do pecado tudo que sai do ser humano é tudo mal por isso se a gente for falar comete muito pecado porque você fica cheio de remorso aí você vai dar um monte de dinheiro para o orfanato porque o ser humano ele somente pode cometer pecado porque tudo que sai do homem é mal Deus não aceita nada do que o homem faz sabe o que é importante você não pode ir para o céu fazendo uma boa obra você não vai poder ir para diante de Deus com uma boa obra vocês pegam uma balança e ficam se eu fizer boa obra então é céu como uma balança fiz má obra então é inferno se eu falar em outras palavras aos olhos de Deus quando Deus vê dentro do ser humano não tem nenhuma bondade em salmos capítulo 14 está escrito e viu o senhor do céu não havia ninguém que fazia bem não há ninguém que faça o bem nenhum sequer então você ajudar o próximo você fala que está fazendo uma boa obra mas quando Deus vê isso não é bondade isso vocês tem que saber exatamente entenderam entenderam então por exemplo então para receber você vai e faz transfusão de sangue você vai numa escola e faz e aí faz a transfusão de sangue com os jovens se tiver hepatite no sangue ou se tiver algum alguma outra doença no sangue então esse sangue é contaminado ou não então pode dar esse sangue para alguém não de jeito nenhum então historicamente antigamente no nosso país diz que tinha um tinha um comandante e ele recebeu transfusão de sangue contaminado e ele morreu foi o médico mesmo do hospital que me falou isso então dentro do sangue se tiver uma se tiver um pouco de sangue contaminado não pode fazer transfusão né não pode falar tá só um pouco contaminado se você tiver pecado no seu coração porque você tem pecado no seu coração toda coisa que sai do pecador tudo é mal tudo é pecado então viu o senhor Deus a maldade do coração do homem e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem qualquer pensamento que seja não é alguns são bons e alguns são maus todo o desígnio do coração do homem às vezes bom às vezes mal não sempre continuamente às vezes parece que é bom para mim às vezes parece que é mal mas está escrito na bíblia que é continuamente mal então é sempre diferente os meus olhos e os olhos de Deus então em romanos está escrito assim que eu sei que em mim não existe bem nenhum por isso pessoal as pessoas eu faço boa obra diante de Deus eu trabalho eu oro bastante eu fazendo alguma coisa eu jamais posso ir para o céu entenderam por isso eu preciso de Jesus Cristo por isso ir para o céu ou ir para o inferno porque eu cometi muito pecado que eu vou para o céu que eu vou para o inferno ou se eu fiz muita boa obra que eu vou para o céu não tem nada a ver com isso mas se eu aceitar a justiça de Jesus Cristo se a justiça de Jesus Cristo estiver em mim então assim com essa justiça de Jesus Cristo eu posso ir para o céu se eu não tiver justiça de Jesus Cristo eu somente vou poder ir para o inferno eu vou cair no fogo do inferno então quando vocês veem eu fiz boa obra eu ajudei ah eu vivi no no orfanato a vida inteira mesmo que você tenha feito essas coisas com essas coisas você jamais vai poder ir para o céu por quê? porque somente um pode lavar o nosso pecado perfeitamente somente a justiça de Jesus Cristo pode nos justificar então essa a gente tem que aceitar essa justiça de Jesus Cristo no nosso coração então o que que o fariseu fez de errado aqui? eu eu não adulterei eu não roubei eu não fiz como ele eu jejuei duas vezes e dei dízimo de tudo que eu ganho então aqui eu não estou falando que jejuar que faz mal eu não estou falando que não é para jejuar sim pode jejuar ele tem que tem que dar o dízimo né exato não que eu não esteja falando para não dar o dízimo mas não é porque você dá o dízimo que você vai para o céu entenderam? não é porque você jejua que você vai para o céu porque isso é o ser humano que está fazendo então a única coisa que pode me levar para o céu é eu recebendo o que Jesus Cristo fez está escrito né no livro de Mateus nem todos aqueles que clamarem Senhor Senhor não profetizei em teu nome não fiz muitos milagres não não profetizei em teu nome não expulsei demônio em teu nome não fiz muitos milagres quem foi que fez? pelo nome do Senhor eu fiz pelo nome do Senhor eu profetizei pelo seu nome eu fiz muitos milagres pelo seu nome então porque com as suas coisas não dá então isso nada tem a ver então nós temos que aceitar aquilo que Jesus Cristo fez só com o que Jesus Cristo faz que nós podemos ir para o céu mas esse fariseu estava falando do que? ai eu eu jejuo eu oferto então se eu fiz muito bem eu não roubei não adulterei mas ele não cometeu pecado? ele é limpo diante de Deus? não por isso a justiça de Jesus Cristo tem que entrar no nosso coração vamos abrir em Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 Romanos 3 19 ora sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se calhe toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus visto que ninguém será justificado então tem pessoas que estão acima da lei tem pessoas que estão abaixo da lei então se quebrar uma vez se quer a lei então essa pessoa está debaixo da lei então não existe ninguém que não quebre a lei dentre nós então nós somos pessoas que estamos debaixo da lei então qualquer coisa que nós fizermos se estivermos debaixo da lei foi decidido que nós recebamos o seu julgamento versículo 20 visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado por mais que eu queira cumprir bem os mandamentos por mais que eu faça bem pela lei diante de Deus está escrito que visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei mas até a pessoa que melhor cumpre os mandamentos nessa terra é assim quem é que pode ser justo versículo 20 visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado então cumprindo bem os mandamentos ai pronto eu já fiz eu já fui purificado já fui lavado tem alguém que pode falar isso quantos tem dessas pessoas na nossa igreja hein nenhuma pessoa quem é o que tem melhor fé na nossa igreja de ancião o ancião que mandaram o ancião quem é que tem boa fé o pastor oroxupark é o pastor que está aqui no púlpito essa pessoa vocês acham que ele tem capacidade para ir para o céu porque cumpriu bem os mandamentos está escrito que não existe ninguém que possa ser justificado diante dele por obras da lei então cumprindo as leis pronto agora eu estou limpo está escrito que não existe ninguém que possa fazer isso ninguém olha romanos capítulo 3 versículo 21 mas agora sem lei se manifestou a justiça de deus testemunhada pela lei pelos profetas eu cumprindo a lei eu me tornei justo eu fui justiça não através disso não através a justiça que vem não através da lei essa justiça vem de jesus cristo está falando está falando que ele nos deu a justiça de jesus cristo então quando jesus cristo morreu na cruz a vida inteira nós cometemos pecado e fizemos maldade mas jesus cristo morreu na cruz e levou esses pecados e jesus cristo aquela justiça dele que ele deu na cruz ele deu para nós então nós o que nós fizemos nós levamos a justiça de jesus cristo e jesus cristo levou o nosso pecado entenderam todos vocês trocaram sim entenderam então jesus cristo levou todos os nossos pecados e ele morreu na cruz para lavar todos esses pecados e a justiça de jesus cristo vem até nós e com essa justiça nós podemos ir para o céu entenderam uma vez eu lá na francia paris eu peguei um avião é a air france eu comprei da classe econômica e eu estava ali aí de repente eu entrei no avião e a aeromoça veio para mim oi o senhor é o senhor parque sim sou eu por quê vamos ali para a primeira classe então quando eu ando de avião às vezes acontece isso porque na sky team a air france é sky team e também a korean airlines também é então eu me lembro de algumas vezes ter pego pego esse voo de primeira classe então eu fico muito agradecido ia ser tão bom se toda vez eles pudessem fazer isso mas eles não fazem sempre isso mas eles fazem às vezes então as pessoas te viam agradecer por fazer isso uma vez mais que coração surge ia ser bom se fizessem sempre isso vocês também não sempre que tem esse coração mas às vezes surge então é muito bom a primeira classe da Air France aí eu me sentei e eu pensei ah eu vou dormir até a Coreia porque eu não dormi ontem mas já que é primeira classe é um desperdício perder a comida a refeição lá do avião aí eu perguntei para aeroalmoço quando vocês vão dar o almoço aqui é a primeira classe tá aqui que tem a primeira classe quando vocês pedir a comida qualquer hora a gente te dá e o que você quiser ah é então me traz o almoço me traz a comida aí eu comi depois que eu comi a 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 gente vai a a a a gente vai preparar a sua cama ela fez um hotel pra gente né então entrem na primeira classe da air friends que é muito bom eu não paguei nada eu comprei a classe econômica eu tinha que ficar lá na classe econômica bem apertadinho no banco Isso é graça, entenderam? Se você pagar a primeira classe e sentar ali na primeira classe, então isso é óbvio, né? Mas você fazer isso de graça é tão bom. Mas não pode andar toda hora, porque você sempre vai querer andar. Às vezes, quando você está cansado, aí Deus tem o computador dele que ele controla essas coisas. Uma vez eu estava em São Paulo, no Brasil, aí eu estava andando de Korean Airlines, aí lá na Korean Airlines eles falaram que iam me dar a primeira classe. Aí eu fiquei muito agradecido, ai, obrigada. Então, de Los Angeles até ali era 13 horas, né? Então, até Los Angeles, também Los Angeles até Coreia, 13 horas. Então, era 26 horas, né? Imagina, eu fiquei muito agradecido. Isso é graça. Se eu pagar e andar de primeira classe, eu não tenho gratidão, é óbvio. Traz amendoim, traz biscoito, traz isso, traz aquilo. Não é? Mas eles me deram pela graça. Eu não fiz nada. Foi a companhia aérea que concedeu essa graça. Então, eu vou para o céu. Se eu fizer alguma coisa para merecer isso, não é graça. Então, isso daí, na verdade, é um preço que eu estou pagando. Eu fiz maldade. Eu fiz essas más obras. Mas... Se ele me deixar nesse lugar sem valor... Então, quem é que pode receber esse lugar de graça? Tem o escriba... Não, tem o fariseu e também tem o publicano. Ah, eu jejuo duas vezes. Eu também dou dízimo. Eu não roubei. Eu não aduterei. Eu não fui injusto. Essa pessoa não é uma pessoa que pode receber graça. Porque ele fez, ele... Porque ele tem aquilo que ele fez de bom. Ele está se gabando. Então, qual o motivo de não conseguir ter vida espiritual? É porque faz muito bem. Entenderam? Ah, vocês... Eu tenho medo que vocês falem que eu sou herégeo porque eu estou falando isso. Ah, porque eu fui inteligente, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Então, os... Os pastores, eles saem do seminário e vão ministrar. E eles ficam... Quando eles saem do seminário, se vai dar certo ou não. Ah, muito obrigada se me aceitarem. As pessoas que não têm só justiça, somente olham para Deus. Ah, essa vez... Ah, eu acho que minha nota vai ser boa. O pastor vai gostar do meu testemunho. Eu estou fazendo bem. Essa pessoa jamais depende de Deus. Então, essa pessoa sempre tem problema. As pessoas que partem da igreja não são pessoas que fizeram coisa errada. São pessoas que fazem bem que partem da igreja. Por quê? Elas ficam falando que elas fizeram bem. Elas sempre acabam julgando outra pessoa. Então, o publicano aqui falou que, ai, senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então, por acaso, aquele publicano, o fariseu, ele cometeu ou não pecado? O que ele fez? De bom, ele só jejuou duas vezes e deu de cima de tudo. E também não fui roubador, não fui injusto, não fui adúltero. Eu não sou como esse publicano. Ele é pecador e aquele... Como é que ele chama? E o publicano também é pecador. Mas quando você faz a prova, então, a nota de corte é 20. É com 81, né? Se você tirou 25, você não vai entrar. Então, são 80 pessoas. Então, a pessoa que tá no 85, na posição 85, então ela fica insegura. Ai, eu não vou conseguir... Eu não sei... Então, essa pessoa não tem problema, mas... A pessoa que só falta... Um pouco... Ah, eu não roubei, eu não menti, se falar com pecado, quem é senão eu? Tem essas pessoas. Lá nos Estados Unidos, tem o pastor Pak Chongi. Ele era de uma gangue, né? Aí, um dia... Ele era musculoso, assim. Aí, um dia... Ele falou que não tava escutando nada da pregação do pastor. Ele tava dormindo. Aí, depois, acabou o culto, né? Aí, no final, o pastor perguntou... Quem tem pecado, levanta a mão. Peraí, pecado? Quem será que tem pecado, se não for eu? Falou que ele cometeu muito pecado. Ele comia o cachorro do vizinho, pegava... Não dá nem pra falar todos os pecados que ele cometeu. Daí, ele levantou a mão. Aí, ele foi levado... Por uma salinha... Pra conversar. Ele não tava entendendo nada do que estavam falando. Mas, ele escutou uma hora ali, naquela salinha. E, depois, no final, ele viu que ele não tinha mais pecado nenhum. Quando ele saiu... Daquele quarto, não tinha ninguém. Tava tudo escuro. Ele pensou... Nossa, que coisa. Esses meus amigos saíram, foram embora e nem me chamaram. Mas, ele tava... Eu tava ali, de repente, no coração dele. Eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Então, aquela pessoa que tinha um monte de pecado. Como, da noite pro dia, ele acabou com os pecados. Como ele confessou? Como ele se arrependeu? Naquele dia, ele descobriu a cruz de Jesus Cristo. Nós irmos pro céu. Cometemos muitos pecados. Cometemos poucos pecados. Isso não faz diferença. Então, eu não consegui passar na escola. Eu... Não passar por um ponto. Não passar por cinco pontos. É a mesma coisa. Então... Porque você é um pouco mais bonzinho. Isso não vai ter proveito nenhum pra você ir ou não pro céu. Então, se você já vai pro inferno, não adianta o que você faz de bem ou mal. Não é porque eu fui um pouco mais espiritual ou melhor que eu vou pro céu ou não. É porque eu não posso, eu não consigo. Eu preciso depender da graça de Jesus Cristo. O meu pai, quando ele faleceu... Sabe o que mais impediu meu pai de acreditar no evangelho? Porque ele tinha algumas boas bondades. Quando teve a guerra na Coreia... Lá perto da nossa casa, tinha um amigo nosso. E eu tinha oito anos na época da guerra. E ele tinha 18 anos. Então, ele tinha uns 10 anos a mais do que eu. Então, ele tava trabalhando como na... Na lavanderia, né? Só que aí... O que que acontece? Ele veio pra Coreia. Aí ele veio pra onde a gente tava morando. E aí, quando veio, tava tendo a guerra... Então, como a gente se apegou a ele, a gente tava querendo esconder ele, né? Aí, de repente, veio... Aí, veio os soldados e denunciaram e falaram... Naquela casa tem um... Tem um... Tem um norte-coreano. E como ele tinha vivido lá em Seul... Ele não tava falando com o nosso... Ele não tinha o nosso sotaque. Então, tudo que a gente... Tudo que não era como o nosso sotaque... Tudo pra gente era caipira, né? Então, eles falaram... Com certeza, esse daí é norte-coreano. Aí, levaram pra matar. Aí, o meu pai tava deitado no quarto... E ele saiu correndo descalço. O que que vocês tão fazendo? Ele... Ele é filho do amigo aqui da região. E ele... Ele tem... O nome dele é Pinta. Por isso o nome... É porque ele tem uma pinta nas costas. Por isso o nome dele é Pinta. Eu conheço muito bem ele. Ele não é norte-coreano. Aí, o meu pai salvou ele. Então, naquele tempo, se ele fizesse isso, ele poderia morrer. Meu pai, ele fez... Ele salvou algumas pessoas dessa forma. Realmente, meu pai tinha essa bondade. Aí, eu falei pro meu pai... Pai, você tem que acreditar em Jesus. Ele falou... Olha, eu vou pro céu. Você não se preocupa com isso. Ah, por que que eu não vou? Como você vai? Deus vai perguntar pra mim... O que que você fez de boa? E eu... Eu vou... Eu tenho o que falar. Ah, me fale, então. O quê? Deus... Eu fiz muitas boas obras. Qual boa obra? Deus, qual a obra maior de salvar aquele que ia morrer? Eu salvei muitas pessoas que iam morrer. Então, com certeza, Deus vai falar pra eu ir pro céu. Deus... Meu pai tava segurando essa justiça dele. Ele não acreditava em Jesus. Mas, um dia... Meu pai, depois que ele vomitou sangue, porque tava com úlcera... Quando ele ficou, diante da morte, ele já não tinha mais coragem. Pai... Conforme o Senhor me disse, eu vou fazer o seu funeral. Mas, o seu... Eu vou fazer isso com o seu corpo. Mas, e o seu espírito? Vai pra onde? E, naquele momento, ele falou... Filho, eu quero ir pro céu. Mas, não tem nada... Não tem como ir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que... Pra poder ir pro céu. Então, já não era mais poder pra ele poder... E, é... Aquela... Ele ter salvado as pessoas e se tornar motivo pra ir pro céu. Então, onde tá o motivo da gente ir pro céu? E, depois de três dias, meu pai faleceu. Então, a pessoa que tá morrendo... O que que ele vai poder fazer pra ir pro céu? Mas, quando Jesus Cristo morreu na cruz... Jesus Cristo não tinha pecado. Mas, por que ele morreu? Ele morreu pelos nossos pecados. Entenderam? E, quando ele morreu... Ele deu essa justiça pra nós. Então, nós temos que trocar com Jesus Cristo. Jesus Cristo leva os meus pecados por mim, tá? Então, você leva a minha justiça. Então, Jesus não tem mais pecado. Mas, por causa de nós, ele se tornou pecador. Nós não temos nenhuma justiça. Mas, com a justiça de Jesus Cristo, nós nos tornamos justos. Amém? Então, a gente fazer boa obra... Não é porque a gente fez bem. Eu somente tenho que receber maldição. Mas, eu recebi a justiça de Jesus Cristo. E, não é porque eu fiz boa... É má obra que... Acaba a justiça de Jesus. Não. A justiça de Jesus continua. Porque a gente vai com a justiça de Jesus pro céu. Então, dependente de eu fazer bem ou mal... Eu vou poder ir pro céu. Entenderam? Se a gente não souber disso exatamente, a gente fica confuso. Ah, eu tenho que fazer bem. Ah, e assim... Será que eu vou poder ir pro céu? Será que Deus vai trabalhar? Então, a gente fica confuso assim. Né? Então, vamos ler mais um pouco de Romanos. Capítulo 3, versículo 21. Mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Então, acreditam no quê? Jesus Cristo levou os meus pecados e aquela justiça de Jesus Cristo. Ele nos deu. Nós temos que crer nisso. Entenderam? Entenderam? Então, hoje, eu tenho que ir pra Pus Han. E meu carro quebrou. Então, eu falo pro pastor Yongju. Oh, você, Yongju, você me dá o seu carro. Ah, desculpa. Yongju, ele é meu sobrinho, né? Por isso que eu falo assim, né? Eu não queria fazer isso aqui no púlpito, mas, ai, automaticamente. Quando saltam os dois, então, como ele é meu sobrinho, o pastor Yongju, ele é meu sobrinho. Ó, ele tem a costa quente, hein? Cuidado. Eu tô brincando. Então, quando eu vou com o carro do pastor Yongju, mesmo que o meu carro esteja quebrado, mesmo que o pneu fure, vidro quebrado, então, não vai ter problema, né? Do meu carro ter esse problema. Porque se eu for com o carro do pastor Yongju, não tem problema. Então, se eu for com o carro do pastor Yongju, não vai ter nenhum problema. Então, o seu carro, o seu carro tá quebrado, motor quebrado, então, o... Tá tudo estragado, mas se o carro de Jesus Cristo é perfeito, se você for com esse carro, nada se torna problema. Entenderam? Entenderam? Ontem, eu parti de tarde, eu fui pro centro de retiro de Tedok, e teve lá a formação do Lincoln e da faculdade de Mahanaim, e ontem eu tava um pouco ocupado. Eu parti às quatro horas da madrugada. Aí, eu liguei pra ele, eu falei, eu falei pro pastor, vamos com o nosso carro, mas você que vai pagar gasolina e vai comprar os lanches pra gente, tá? Aí, eu brinquei com ele, né? Então, por mais que o meu carro quebre, mas quando eu vou com o carro de Jesus Cristo, o carro de Jesus Cristo não quebra, é perfeito. Então, eu cometer pecado ou não, eu fazer bem ou não, não tem relação nenhuma. Se o sangue de... eu tenho que ter o foco no sangue de Jesus Cristo pra eu não ter confusão na vida espiritual. Então, meu carro tá uma porcaria, então eu quero comprar um carro novo. Então, eu tenho que jogar fora o meu carro velho. E onde eu vou com o seu carro? Então, se a gente for com esse carro, não tem problema. Dessa mesma forma, a minha justiça é quebrado, é sem pneu, com vidro quebrado, motor quebrado, o carro não pega, a janela tá tudo quebrada. Então, o volante tá quebrado. O meu carro é assim, mas e o carro de Jesus Cristo? É um carro novinho, Rolls-Royce. Então, eu ir com o carro de Jesus Cristo, e daí se meu carro tá quebrado ou não? E daí se meu carro não pega o motor? É só eu... e daí se o pneu do meu carro tá furado? Isso é vida espiritual, entenderam? Então, você não tem que consertar seu carro pra ir. Você tem que consertar sua bondade, suas boas obras. Você tem que largar o seu carro. Você tem que depositar tudo pra Jesus Cristo. Enquanto vocês não souberem disso, Jesus Cristo lhe já fez tudo. Mesmo que você não queira passar o seu pecado pro Jesus Cristo, mas já passou tudo. Jesus, o Senhor, já lavamos pecados, então leva tudo rápido. Ah, faz isso rápido. Mesmo que você não fale, Deus, me dá um carro bom. Mas, no seu coração, você já tem que acreditar. Amém? No que que vocês têm que acreditar? Na justiça de Jesus Cristo. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Então, não tem distinção se é mais justo ou menos justo. Porque a justiça de Deus é a justiça de Jesus Cristo. Então, nós somos a pessoa mais justa. Porque nós temos a justiça de Jesus Cristo. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não quer dizer que nós não cometemos pecados, mas cometemos. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados sem preço. Nós não fizemos nada. Você é justo. Nós nos tornamos pessoas que fomos justificadas por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos justificou. Fechem seu ouvido para todas as coisas. Só escutem uma voz. Jesus Cristo falou que eu sou justo. Entenderam? Entenderam? Deus falou que o irmão Kim é justo. Deus falou que o irmão Park é um problemático. Mas ele falou que é justo. Ele sempre faz maldade. Sempre mente. Sempre fica contra a igreja. Mas Deus falou que é justo. Então, não tem que ver como eu vejo. Mas eu tenho que aceitar pela fé. Como ele fala. Entenderam? Deus, eu sou pecador. O publicano falou. Por isso, ele aceitou a justiça de Jesus Cristo. Ele desceu justificado por Jesus. Mas o fariseu, porque ele queria estabelecer a sua justiça. Não. Com a sua justiça não dá. Por isso, nós irmos para o céu. Não é com a nossa justiça ou nossa bondade. Mas é indo olhando para Jesus Cristo. Por isso, dentre vocês, Deus nos deu a justiça de Jesus Cristo. O irmão bonito, o irmão burro, o irmão inteligente, o irmão bonito, o irmão feio, o irmão que tem muito dinheiro, o irmão que não tem dinheiro, o irmão que baba. Então, todos juntos. Jesus Cristo, Deus já passou todos os pecados para Jesus Cristo. Jesus Cristo, por 33 anos, não cometeu nenhum pecado. Então, essa vida justa, é santa, ele nos deu. E ele se tornou pecador como nós. E nós, pelo contrário, nós nos tornamos justos como Jesus Cristo. Quem fez isso? Nós temos que somente acreditar nessa verdade que ele fez. Então, eu fiz a minha justiça, que eu fiz ou não fiz. Não interessa, não tem nada a ver. É a graça de Jesus Cristo que me justifica. Eu tenho que acreditar nisso. Porque assim eu posso ir com coragem para diante de Deus. Até aqui.